Por séculos a sociedade do dragão negro consagrou-se o direito de combate, conhecido como Kumite. Permitido só aos guerreiros mais experientes, e que jamais fora ganho por um ocidental. Agora pela primeira vez a verdadeira história do americano Frank Dux será revelada. É uma arma humana, que se infiltrará no mundo chinês, para lutar num torneio proibido. Lutas de todo tipo, e estilos distintos, e todo adversário merece respeito. Enfrentam-se em um combate selvagem, no qual só um triunfará. A sensação internacional das artes marciais agora em O Grande Dragão Branco. A verdadeira história de um campeão.